Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 2 de novembro de 2022. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar várias experiências de irmãos que tiveram sonhos relacionados ao arrebatamento. É o pai continuando a preparar a noiva de Cristo para esse grande encontro. Nós sabemos que estamos vivendo dias muito marcantes e que nem tudo que está acontecendo nos agrada. Mas tudo isso aqui vai passar. E o Senhor Jesus, uma certa vez, ele disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E graças a Deus por isso. Que bom que tudo isso aqui vai passar. E estamos aguardando por esse grande encontro. Enquanto isso não acontece, nós recebemos os sonhos e eles nos alimentam a cada dia. Então vamos verificar. O que esses irmãos receberam. Estamos de saída mesmo. Ontem sonhei que estava em um lugar. Não lembro o lugar. Mas eu estava em uma casa que não era minha. E eu estava com pressa, com muita pressa, de arrumar as roupas. Então eu arrumei e saí correndo. Essa semana de manhã, ao acordar, ainda sonou lenta. Tive a sensação de ter visto uma coroa. Era linda, cheia de pedras, parecia como que roxo e meio azuladas. Foi algo tão rápido e pensei que podia ser a minha coroa. Eu fiquei tão feliz com essa possibilidade. Sonhei que eu recebia um buquê de rosas amarelas. Minha cor preferida. Rosas que eu nunca vi aqui na terra, de tão lindas que eram. Elas estavam dentro de um círculo e também estavam com aliança. Boa tarde. Meu nome é Gisele. Essa noite eu tive um sonho em que eu via um barco no mar. Vi Jesus fora do barco com um pequeno grupo de pessoas. Todos estavam dentro da água. E ele dizia que estava preparando um reino sem guerra. Somente de paz e amor. E eu via bem grande a palavra. Cheios. Entendi que precisamos só de Cristo. E dessa vida somente o básico. E que mesmo a deriva com Cristo. Estaremos seguros. E que precisamos estar cheios. Somente dele. Em um sonho meu, eu estava em pé. Encostada no balcão da cozinha. Conversando com um vizinho que tinha chegado. E ele estava sentindo dores na coluna. Eu comecei a desaparecer aos poucos. As mãos, os braços iam sumindo. E eu gritava, está acontecendo, está acontecendo. Eu estava em êxtase e felicidade. Eu estava sumindo. É como se eletricidade passasse pelo meu corpo, sem dor. Foi muito real. Acordei e fiquei triste porque tinha sido só um sonho. Irmã Gisele, hoje, 20 de outubro, acordei com meu celular despertando às sete da manhã. Era um alarme de trombeta que não tinha visto e nem colocado no meu celular. Está perto. Maranata. O espírito e a noiva dizem, vem. 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 Legenda Adriana Zanotto